Hoje eu vou fazer um hambúrguer de 10 reais, que é um hambúrguer de mil reais, pra descobrir qual dos dois é mais gostoso. Meu nome é Chefiotto, então antes de mais nada, vamos fazer um hambúrguer de 10 reais. Pra começar, eu comprei esse pão no mercado que me custou 1 real por cada unidade. E eu vou começar adorando ele na manteiga que me custou mais 30 centavos. Eu também comprei carne moída do supermercado por mais 5 reais, que eu vou fazer uma bolinha e vou colocar na chapa pra ficar linda desse jeito. Coloco um pouco de cebola por cima, que me custou mais uns 40 centavos. Por cima eu vou colocar um daquele cheddar porqueira mesmo, que vai por mim, vai dar todo o charme nesse hambúrguer. E a gente começa colocando ele na tábua. Coloca nosso hambúrguer com queijo por cima, uma jatada de maionese e a outra parte do nosso pão. E eu fiz basicamente o cheeseburger perfeito. E agora chegou a hora do hambúrguer de mil reais. E é lógico, pra montar qualquer hambúrguer a gente precisa de pão. E como eu sou um cara muito exigente pra qualquer tipo de pão, eu fui no mercado e encontrei esse pão de 6 reais pra hambúrguer. Que funciona muito bem, mas como a gente quer fazer um negócio mais chique, eu vou fazer meu próprio pão. Então, eu descobri uma receita secreta daquele pão especial do Madeiro e ela demora 22 horas pra preparar. Demorou bastante pra preparar, mas meu Deus, depois que eles saíram do forno eles estavam lindos. E tem um segredo que eu aprendi com o filme Ratatouille. Como sabe quando o pão tá bom sem provar? Não é a aparência, nem o cheiro, mas é o som da casca. Ah, que sinfonia crocante. Só pão de qualidade faz um barulhinho assim. Olha, com certeza ele vale uns 30 reais. Agora chegou a hora da maionese. Eu procurei a mostarda mais cara do mercado, mas daí eu lembrei. Esses dias eu fiz a tradicional mostarda de Jô. E eu também pedi pro meu sogro trazer lá da Alemanha essas trufas negras maravilhosas. Que cheiro maravilhoso. Não. Depois veio o alface e o tomate. E é lógico, tudo orgânico. Por isso que só nesse tomate eu paguei mais de 20 reais. Tá barato demais. Pro hambúrguer eu comprei uma carne um pouco especial. Um aguil A5 que veio direto do Japão. A gente vai cortar ele em bloquinhos. E bora triturar essa maravilha. E japoneses, me perdoem por cometer esse pecado. E nessa carne eu paguei 500 reais. Ai meu coração. Frita na frigideira. E quando você virar, você vai colocar os queijos mais caros que você encontrar no mercado. E pra finalizar com chave de ouro, eu fui numa peixaria e comprei uma lagosta de 300 reais. Essa daí doeu no peito. Você foi uma ótima amiga, mas chegou a sua hora. Ela é tão grande que eu vou ter que... Coloca uma cebola aqui dentro. E agora a gente deixa cozinhar por 15 minutos. Se liga na quantidade de carne que tinha nesse rabo. Dentre todos os animais, o rabo da lagosta é o mais gostoso. Passa a nossa lagosta na manteiga, depois você vai flambar ela com maçarico. E finaliza com um pouco de flor de sal por cima. Depois de tudo isso, eu ainda coloquei um caviar que veio direto da Rússia. E foi incrivelmente difícil de encontrar aqui no Brasil. Finaliza ralando uma trufa negra por cima que me custou mais 100 reais. E o total ficou 1.317 reais. Chegou o dia que todos estavam esperando. A batalha final. De um lado, ele não tem nenhuma estrela Michelin. Mas ele tem o povo. X-Burger padrão. Do outro lado, dizem que só de olhar pra ele, você já sente seu bolso vazio. Hambúrguer de mil reais. Quem vencerá esse grande embate? Assista agora. Muito bom. Não tem erro. O X-Burger é um dos melhores lanches que existe. Então o preço é uma nota 10. A dificuldade de preparar um desses é uma nota 9. Porque é muito fácil. E o sabor facilmente ganha uma nota 8. Ó. Uau. E eu vou te falar que eu acho que isso não vai caber na minha boca. Dá uma amassada ali. Eita noz. E finalmente chegou o momento. Ó. Caraca. Não cabe na minha boca. Ó. Uau. Filipão do céu. Muito bom. Meu Deus, Filipão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Eu acho que esse daqui é o melhor lanche que eu já comi na minha vida. Meu Deus. O hambúrguer de Wagyu ficou muito bom. Mas a lagosta e o caviar deram um toque especial nesse lanche. Eu não consigo parar de comer. Mas então bora pra nota. E antes de você saber a nota, não esquece de se inscrever que eu quero chegar a 10 milhões de inscritos aqui no YouTube até o final do ano. Primeiro, no quesito sabor, com certeza é uma nota 10. Eu realmente nunca comi um lanche desse jeito. Em relação a dificuldade de preparo, eu vou dar uma nota 4. Porque vocês viram que foi muito trabalhoso. A gente teve que fazer uma receita de pão que durou mais de 20 horas. Também tivemos que moer a carne. Preparar uma lagosta inteira. Importar o caviar lá da Rússia. Então eu vou dar uma nota 4. Porque foi bem difícil de fazer. E no quesito final, que é o preço. Ele infelizmente vai receber uma nota 0. Porque somando tudo, foi o lanche mais caro que eu vou comer na minha vida. Então, o cheeseburger ganhou. Eu sou o melhor.